A cada chuva em Blumenau, alguns moradores do bairro Bom Retiro ficam apreensivos. Na casa de dona Gisela, moradora da rua Belém, os móveis do térreo já estão em lugares altos. De acordo com Gisela, foi preciso elevar a mobília, pois com a chuva, o córrego que fica atrás da sua casa invade o domicílio. A moradora explica que o motivo das constantes enxurradas é devido à existência dessas casas, na rua Teresina, que fica atrás do córrego, onde os muros das residências afunilam o rio, causando represamento de água. A nossa enxurrada aqui, eu enfrento vários anos já. E agora, graças a Deus, aqui essas casas que são muito feias e demolidas, caídas, estão desocupadas, então agora é a oportunidade para nós limpar isso aqui, para abrir, para solucionar o meu problema também. Porque é bem aqui mesmo, onde estão as casas, que funilha a água e que faz a enxurrada vir lá em casa. Com a demolição das casas, os moradores solicitam que a prefeitura construa uma praça de lazer para a comunidade do bairro Bom Retiro. Derrubando essas casas aqui, nós teremos um espaço para fazer terceiridade, aquele espaço de terceiridade, com a Unimed, botando aqueles aparelhos com patrocínio da prefeitura, inclusive podendo botar professores de educação física, que está sempre se formando um monte de jovens aí, para auxiliar, orientar as pessoas no que diz respeito a... Essa seria uma ideia minha. Nós concordamos com a ideia do Elcio em construir uma pracinha com os equipamentos de ginástica, que no bairro não temos nada disso, seria bem importante aqui para a comunidade, para melhorar o todo do bairro, né? E tirar essa paisagem que não é muito agradável para nós aqui no bairro. Além da questão da enxurrada, a comunidade está preocupada com a segurança pública neste local. Isso porque à noite as casas ficam abertas e pessoas vêm até essa localidade fazer uso de drogas. Essas casinhas estão abandonadas, além de estarem sendo depredadas, pichadas, com as portas caídas, a gente já vê gente rondando, querendo invadir, né? Então, é um problema. Problema que a gente está enfrentando há bastante tempo, e agora que conseguiram tirar os moradores, então a gente espera que logo seja feito uma alheazinha mais bonita aqui no nosso bairro. O vereador do PSD, Mário Hildebrandt, acompanhou a situação e solicita a solução para o problema. Estou encaminhando o requerimento para o Executivo para fazer duas obras, ou duas ações que são importantes ali. Primeiro é a questão do desastoreamento do próprio Ribeirão do Bom Retiro, para dar mais vazão à água, que é natural e já está sendo feito em outros ribeirões, e eu acho que esse não pode ser esquecido. E segundo é a avaliação dessas residências, que estão ocupando um espaço que seria do Ribeirão, estão dentro de uma área que legalmente não pode ser construída, que o município autue e solicite a demolição, até porque estão desocupadas, para que aumente a vazão e a água não entre dentro das residências. Aquele espaço, por ser uma área verde, onde estão essas casas, no meu entendimento, e isso precisa ser avaliado pelo Executivo também, poderia ser construído uma praça para dar conta de um espaço de lazer para aquela comunidade que está sem essa possibilidade de caminhada ou de ter aparelhos de ginástica que são usados tanto para a terceira idade como para os jovens da nossa cidade.